Tchau, Batusi! É preciso ter cidadania italiana para abrir uma empresa aqui na Itália? Não, não é preciso ter cidadania italiana. Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, nós estamos aqui no podcast, brincadeira. Viemos aqui na casa da Adriele e do Teatro, que nos receberam e nos recebem sempre muito bem. Estamos aqui hoje para gravar esse vídeo e falar para vocês o que é comum abrir uma empresa aqui na Itália sem cidadania italiana. Como é que é isso, Adriele? Você não tem cidadania italiana? É, eu não tenho cidadania. Até tentei arranjar um italiano na minha linha, mas não achei. Ah, é? Não, não achei não. Achou eu. Não sou assim, então eu vou louco. Assim fica comigo. É, daí eu tive que arranjar outros modos de arranjar um italiano. E aí, conta para a gente. Mas é por isso, eu não tenho cidadania, mas eu sou casada com uma pessoa que tem a cidadania. E aí, a partir desse momento, eu tenho o direito de ficar legal na Itália e os mesmos direitos de todo cidadão. E vocês estão aqui há quanto tempo? Quase cinco anos. Só que só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ela poderia já ter pedido. Vocês devem estar se perguntando agora, mas por que ela não fez? Porque a vida dela não deu pra fazer nada. É verdade. É, a cada cinco anos agora ela vai ter que renovar o permesso de novo, mas assim, no dia a dia não influencia em nada, sabe? Então você, calma, não precisa vir, não precisa cidadania italiana. Se você está bem casado, não vai separado de nada, não precisa ter pressa, primeira vida, daí depois se preocupa com isso. Tem um processo que também demora bastante, enfim. Tem, como você falou, não muda quase nada, tem todos os direitos e deveres a ponto de poder abrir uma empresa aqui na Itália. Trabalhar, abrir uma empresa. Sem ter a cidadania italiana, né? Exatamente. Tendo o seu permesso, né, pra estar aqui legalmente, com todos os direitos e deveres de quem tem a cidadania. E como é que surgiu, assim, vou abrir uma empresa e você vai falar, né, que empresa de que, como é que você trabalha, como é que surgiu essa ideia? É, então, na verdade, assim, eu nunca fui feliz na minha área no Brasil, porque eu sou formada em engenharia, mas eu nunca fui feliz. Ô, coitada. Aqui, ó. A gente formou junto, a gente se conheceu na faculdade, nos formando juntos, elétrica também. Elétrica também. Tudo exato, essas humanas, mas tudo bem. Tem três engenheiros eletricistas aqui. Eu quero ver se você queima uma lampa, Dari, como é que vai acontecer. Eu vou ter que trocar, porque a gente vai ficar pedindo três, vai demorar um ano. E aí? Então, aqui eu me redescobri, vamos dizer, assim, eu achei um assunto que me interessou bastante, né, então eu comecei a fazer no curso sobre isso. Fiz dois cursos, né? Foi na Amazon Faleiro. Foi na Amazon Faleiro, foi... Fui, é... Ela trabalhou na cozinha, aí... Ah, é, bom tempo. Trabalhei em cozinha, trabalhei na Amazon, no mesmo lugar. Ela trabalhou na Amazon? Eu não sei se a gente trabalhou na Amazon. É, mesmo. Trabalhei três meses ali. A gente não se encontrou lá, não. É, acho que foi, a gente trabalhou ali em dois mil e vinte. Ah, foi depois. A gente trabalhou lá. Só que abriu, né? Trabalhei três meses ali, mas não era... Foi uma experiência. Foi, foi uma experiência. Mas você recebe bem, não? Você recebe bem. É, recebe bem. Vou aproveitar aqui, dar uma palhinha que não tem nada a ver com o que a Adriane vai explicar das empresas e o que a empresa faz, mas hoje, vou te falar valores de hoje, uma pessoa que trabalha quarenta horas ali, Tiago, sem ter nenhuma capacitação técnica, sem ter diploma, sem ter nada. Basta, né, um pouco de fluência na língua. Com Magazine Eri. Com Magazine Eri, você pega mil e trezentos anos, cara. Assim, ó, brincando quarenta horas semanais, às vezes pega até mais, tá? É, depende da hora eles trabalham. Ó, eu vou falar pra vocês, você viu um mês que eu me surpreendi, não quero iludir, porque isso não é sempre que acontece, mas ela trabalhou todos os sábados no mês e fez uma horinha extraordinária e passou outro dia. Ela pegou mil e novecentos euros. Só que assim, eu era supervisor, eu pegava dois e cem mais ou menos e ela chegou... É, foi um salário, né? Com as horas extras. Enfim, daí, depois de tudo isso... É, tinha experiência, né? É, tinha experiência. É, tinha experiência. Com a cosmética, né? Um dia de produção de cosmética. Que é pesado também. Que é bem pesado. No final, achei saindo que era mais pesado que trabalhar na aula. Sim, bem mais. Bem mais pesado. E lá, mudaram o contrato, ela saiu de lá recebendo mil euros. Foi um dos principais motivos que saiu. Porque eu fui um ano. Um ano, né? É o quê? Um ano. Um ano. Um ano eu fiquei na cosmética. Só que o salário médio era mil e duzentos. É. Só que daí, mudaram o contrato, viraram mil e duzentos. Viraram um contrato de multisserviço, que é um pouco pior. E o trabalho. E o trabalho. Exato. O mesmo trabalho e reduzir o salário. Aí você ficou lá um ano. Fiquei um ano. Mas você quer saber da coisa? Não vou ser empregado mais de ninguém. Não quero contrato. E... E tentei achar alguma coisa que eu gostasse, assim, né? Que eu me identificasse mais e que eu gostasse de falar. E daí foi nisso que eu fiz uns cursos que tem aqui na região, que são cursos para desempregados. Gratuitos. Gratuitos. Tem os pagos também e tem os gratuitos. E você encontra no Google? Na Comune? Não, né? No Google, pesquisando. Cursos gratuitos. É. Lombardia. Légião. Deixa escrito aqui que a gente não vai se preferir. É. Vai te ajudar bastante. Show. É, então. Mas assim, antes que... Desculpa. Mas antes que vocês pensam que a Adriele teve a oportunidade de ficar nove meses sem trabalhar. Não. Foi o seguro desemprego italiano que permitiu que ela fizesse isso, né? É um negócio importante para a gente dizer isso. É que ela trabalhou, você teve o seguro desemprego. Eu tive oito ou nove meses de seguro desemprego, mais ou menos. Que me deixou tranquila para... Poder estudar. Poder estudar. Investir nisso, né? Ótimo. Então, daí eu fiz dois cursos voltados para essa área de CAF e patronato. E quando eu terminei, eu falei assim, ah, agora precisava fazer alguma coisa, né? Para pegar uma experiência. Daí eu comecei, eu peguei os e-mails dos CAFs e patronatos da região e comecei a mandar. Olha, eu fiz, acabei de fazer dois cursos, tal, me apresentando, eu moro em tal lugar. Estou me oferecendo de trabalho para mudar. E um desses me respondeu, olha, você pode vir aqui tal dia para a gente conversar? E é o daqui da cidade. Por sorte foi na cidade. Por sorte foi na cidade. Pertinho. E daí eles falaram, ah, tá bom, pode vir. Vem a hora que você quiser, o dia que você quiser. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Então você começou a trabalhar num CAF patronato italiano. Italiano. Como voluntário. Eu ficava na recepção. Mas elas já falaram de seguros de emprego nesse momento. Ah, sim. Ah, entendi. Mas vamos explicar o que é patronato e a CAF. É, existe. O que é isso? E a importância disso e dos serviços que são prestados por esses órgãos. Tá, o CAF patronato, ele, o CAF, né? É, ele se ocupa da parte fiscal, vamos dizer assim. Ok. Tá, mas a parte fiscal. E o patronato, ele se ocupa mais de coisas como seguro de emprego, demissão, aposentadoria, licença maternidade, invalidez. Trabalhador, né? É, tem mais, vamos dizer assim, uma parte, porque tem a parte mais voltada pra sindicalismo, né, nessa parte, que é direito do trabalhador. Tem alguns carros e patronatos que são considerados também sindicato, né? Tem uns que não são, mas tem outros que são já direcionados pro sindicato mesmo, né? E seria basicamente isso, resumindo assim bastante, sabe? Aí você começou lá como estagiária, não, como voluntária. Voluntária. É, só que assim, até eles pegaram uma certa confiança. Confiança, tem a bolha pra segurar, né? Saber com quem eles estão lidando, né? Quem é essa pessoa. E você também fazer essa experiência, né? Fazer. Esse contato, dia a dia. Eu fiquei na recepção e eu anexava os documentos, tipo as, como que chama? Ah, os recibos que as pessoas deixavam ali. Eu ia pensando, ia guardando, ia colocando por ordem. Ia montando a pasta. Isso, tinha que colocar por ordem. Então, tudo que precisava de guardar, eles guardavam. Daí, depois de um tempinho, eles falavam assim, ó, começa a vender um telefone aí. Vai fazer isso aqui. E sendo estrangeiro, né? É, sendo estrangeiro. É, isso aí. Sem ter sido atendente a viagem. É, sendo estrangeiro. E não é que meu italiano é nosso, como você fala fluente. Era tipo... Mas, afinal, você ficou super querida lá, né? Sim, não. Hoje em dia, eu voltei lá semana passada, né? Voltei lá semana passada. A mulher já saiu de lá, já veio me abraçar. Já falou assim, não, você vai ter que ficar aqui. Não sei o quê. Quando seu filho nascer. Ah, é? Quando seu filho nascer, gente? É uma boa. Esse ano aí. Esse ano aí. A gente descobriu 15 dias depois que a gente abriu empresa. Isso também, né? Surpresa, só é de surpresa. A gente abriu empresa, pum, 15 dias depois. Estou grato. Estou grato. Ai, minha dica gordinha. Onde que a gente coloca? A empresa da minha casa. Como assim? Ah, mas não quis ser muito boa. É, eu fico muito feliz também em saber dessa maneira. Ah, deu mais força de vontade pra gente criar esse patrocinador. É, e fazer dar certo, né? Agora tem que dar certo. Só que tudo isso ainda surgiu, tipo, você já gostava. Só que eu percebia muitos brasileiros com uma dor e, às vezes, uma falta de informação. Porque custa caro essa brincadeira. A gente fica trazendo dinheiro do Brasil pra cá, pra lá, manda pra lá. Eu trabalho um pouco no Brasil. Ou, se não, não sabe como ficar legal na Itália. Todas essas informações te custam muito caro. E, às vezes, eu até peguei um caso, né? Daquela senhora na Suíça que ficou... O que o advogado nos explicou, ficou 20 anos na Suíça, recebeu um aposentador ali no Brasil. Depois chegou a conta. É. Mas chegar a conta, com 60 e poucos anos, e a gente tá falando de uma conta bem pesada, de valores, assim, às vezes é de quebrar, de quebrar financeiramente, né? Então, a falta de informação custa caro, né? Então, a gente falou, vamos voltar pra essa galera brasileira, né? Sem falar também, Idriela, e você me corrija se eu estou falando alguma coisa de besteira que é errada, porque, por exemplo, o governo italiano, ele oferece muitos bônus, né? Oferece bônus, oferece auxílio. Aí, por exemplo, sua esposa engravida aqui na Itália, você sabe os direitos que ela pode ter? Se você pode ter algum direito, se ela pode ter algum direito com essa questão da gravidez, ou ela chega na Itália grávida, vem grávida no Brasil, ou... Por exemplo, essas relações de trabalho. Eu, por exemplo, Idriela, eu tô aqui há mais de quatro anos trabalhando em empresa, tá bom que eu trabalho em uma grande empresa, e lá eles cuidam de tudo e todo mundo. Mas a pessoa que trabalha num contrato hoje, sai, aí pega um outro contrato determinado num outro lugar, sai, vai pra outro, imposto de renda, assenho familiar, easy, todas essas coisas que, muitas vezes, Thiago, você nem sabe que você precisa ter... Não, não sabe. E às vezes sabe tarde, né? Fala assim, ah, se eu soubesse que eu precisava disso ou daquilo, e me parece que a empresa que você abriu ataca bem mesmo nesse ponto aí, dessa desinformação que a gente chega aqui na Itália sem saber de nada, sem saber como fazer, sem saber quem procurar, já tem quem procurar. E às vezes você não fala italiano e você vai saber que você tem nesse lugar, só que você não consegue se expressar. É, porque a gente mesmo, né? Nosso primeiro ano, a gente não sabia que tinha que fazer todo mundo, né? Já passou o tempo, né? Já passou o tempo. Já sabe que isso aí é pra ter um mês no começo. Patronato é pra ter um mês. Patronato é pra ter um mês. E vamos lá, qual o serviço que você oferece, assim? Então, é vários, na verdade. A gente faz easy, que é bastante conhecido, né? Não, mas o que é o easy? Vamos supor, eu não sei, eu só fui saber desse easy, cara, olha, depois. Não, então, o easy, pra quem precisa solicitar a ajuda do governo, por exemplo, quem quer receber a mensa, solicitar a mensa do filho na escola, ou, por exemplo, algum bônus em específico que esteja ativo. Se quiser comprar a casa, se quiser de algum bônus. É, se você quiser pedir alguma ajuda no governo, normalmente é solicitado o easy. O que é o easy? O easy, ele vê a renda do núcleo familiar. É indicador sócio-econômico, ou não sei o que. É, o núcleo familiar, então, por exemplo, ele vai pegar a renda de vocês dois, vai fazer os cálculos e vão ver, ah, quanto que você tem na conta, ah, se você tem um móvel, ele vai fazer um cálculo e vai indicar, né, qual que é o valor desse núcleo familiar, em qual faixa ele se encaixa no easy, né, e daí, conforme as faixas etárias, tem algumas, alguns benefícios, né. Pra escola, universidade, sim, pra escola, universidade, dependendo do isso, não paga a taxa. Se você tem filho, você ganha uma sem o único também, que é um serviço que oferece. É. Ah, então, vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos supor, eu sou um cara que tá lá do outro lado aqui, desse celular, dessa televisão, vendo esse vídeo. Eu falo assim, então, Adriano, por exemplo, eu cheguei agora na Itália. Tem dois meses que eu tô aqui na Itália, não tô trabalhando ainda. Então, aí, eu e minha esposa aqui e meu filho, eu posso fazer um easy, esse easy vai me ajudar pra alguma coisa, ou eu tenho que primeiro ter uma experiência profissional aqui? Não, pro easy você não precisa ter experiência profissional. Se você tem a residência, tem a documentação, pode ser feito. Pode fazer o easy. Eu já posso ser um possível candidato a aplicar pra auxílio do governo, alguma coisa que me auxilie. Pode ser, você pode ser, tendo a residência, tendo a documentação, o easy pode ser feito. Pode ser feito. Ah, interessante. E a partir daí, você vê o que você se enquadra, porque, por exemplo, tem os benefícios que são abertos pra toda a Itália, e tem alguns benefícios que são abertos pra comunes, pra regiões, porque varia. Por exemplo, em Pisa, tinha um bônus pra quem tinha animal, cachorrinho. Tinha um bônus pra quem tinha animais domésticos. Já aqui, não tem. Tem lugares que tá bônus a fito, tem outro local que não tem. Bônus a fito é bônus aluguel. A gente dá uma ajuda pro aluguel. E tem até da boleta, né, que é a das comunidades de energia. Mas agora parece... Enfim, todo ano tá mudando, assim, tem várias outras coisas. E tem umas outras serviços que oferecem, por exemplo, demissão. A demissão aqui não é dada ao empregador. A demissão aqui é dada ao INSS italiano. E muita gente não sabe. É, acha que boca a boca um empregador se resolve, não? Não, peraí, como é que é esse negócio da demissão aí? É que muita gente não sabe que a demissão vai te pular no Brasil. Você chega assim e fala assim, olha, chefe, a partir de hoje eu não quero mais trabalhar com você. É, não quero mais. Não, não funciona assim. Não, não funciona assim. Você não tem que falar com o seu empregador. É, por isso. Você fala. Você fala, por isso. Mas a demissão é transmitida via telematicamente. Você tem que entrar lá no site. Caramba, não sabia. No trabalho e enviar por ali. E daí o seu empregador vai receber, né, uma comunicação. Mas se você não sabia, é uma boa coisa, né? Entendi. Não, é que você não sabia, é uma boa coisa. Não, mas isso é interessante. Você sabe por quê, gente? A gente vem acostumado. Obviamente, a gente viveu a vida inteira no Brasil. A gente vem com a nossa mente do Brasil. Pensando que aqui as coisas funcionam como funciona no Brasil. Não, as coisas são iguais. Muitas coisas são bem diferentes, né? E pra você ter ideia, tem coisa que você não vai saber. Porque, por exemplo, essa questão da demissão eu não sabia. Porque até hoje não fez parte da minha vida aqui na Itália. Eu não ia saber. Inclusive, se a gente tivesse a conversa aqui, eu também ia saber. Então, assim, isso é mais uma indicação da importância que é. E isso é uma coisa que eu e Cristina a gente teria feito diferente da nossa chegada na Itália. A questão do easy a gente não sabia do começo. Às vezes, quantos bônus a gente perdeu, quantas coisas... E com certeza perderam. E perdeu porque a gente não sabia desses caminhos. De como funcionam as coisas aqui. Primeiro ano, vocês não tinham renda. Não tinha renda nenhuma. Depois, o serviço era o salário baixo. Salário baixo. Vocês não foram bem. Poderia ter aproveitado. Mas por isso que é importante você já chegar, já saber, já ter essas informações. Isso aí você tá falando só do easy. E a renda do easy ainda é vista de dois anos anteriores, né? Por exemplo, nesse ano, a gente tá pegando a renda de 2021. Ah, verdade. É sempre retroativo, né? Então, assim, mais fã. Vocês perderam o seu primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Tiago, eu perdi. A gente perdeu pelo dinheiro. Gente, presta atenção nisso. Chegando aqui já... Mas o que você sabe comigo? Eu ganhei 17.500 euros de dinheiro que o governo à vista. Tá vendo? Como é que é isso? Você ganhou 17.500 euros. Depois eu te mando o print, você coloca na tela aqui se você quiser. Sim. De que você ganhou isso? Porque eu tinha informação. As pessoas, às vezes, falam, mas eu não sabe o quão vale essas informações. Eu entendi que existe a Nasca e o Titipata, que a Adriana aprendeu o negócio dela. A Nasca e o Titipata é o seu seguro-desemprego retroativo, em uma parcela única, pra incentivar você a abrir seu negócio. Ah, o negócio. Imagina se eu não soubesse que o governo tinha isso. E eu tenho um mês pra pedir, né? É um negócio assim. É um prazo, é. Então, você tem que solicitar o seguro-desemprego. Depois que ele for aprovado, você abre a sua partida IPA. Que é um CNPJ. Que é um CNPJ. E daí, depois, de aberta, você tem 30 dias pra pedir. Tem até 30 dias pra pedir. Olha só. Porque, imagina, se eu abro, eu sei que é errado converter, mas a gente tá falando de quase 100 mil reais. Eu abro e dois meses depois eu descubro que eu deixei de ganhar 100 mil reais. Não, eu ia ficar mal. Eu ia ficar mal. Com certeza. E era um dinheiro que eu ia talvez fazer empréstimo pra investir na minha empresa, essas coisinhas, empréstimo aquele de emprego e tudo mais. Que no final, era o meu dinheiro pro seguro-desemprego que eu teria pra receber por quase dois anos. Que aqui na Itália é assim. Porque eu tinha trabalhado quatro anos. Que eles me davam uma parcela única pra investir no meu próprio negócio. Porém, agora ele não pode trabalhar por quase dois anos. Porque se acontece alguma coisa... Porque você é seu vantão. Não, porque ele já recebeu por mais dois anos. Se acontece alguma coisa e ele tem que começar a trabalhar, ele tem que devolver pro governo esse dinheiro. Você tá doido. Mas, 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 entendeu? Às vezes a pessoa abre e pega o dinheiro e volta pra trabalhar. Ele volta a trabalhar, né? Ele não pode. Mais dúvidas sobre o Easy? Depois você escreve aqui pra QL e tudo. Vamos lá. Vira a página do Easy. O que mais que a gente consegue fazer? Ah, então. O Easy, a... O assenho único. A demissão, né? A demissão. O seguro-desemprego. A NASP antecipada. Primo, que seria tipo o IPTU do Brasil, tá? Mas paga o IPTU a partir da segunda casa. Ou, senão, se você tem uma casa e você não tem a sua residência naquela casa, tipo, você tem só uma casa. Sim. Mas você não tem a sua residência naquela casa. Você paga. A primeira casa aqui na Itália, gente, o governo te dá uma mãozinha. Se você tem menos de 35 anos, te senta de todos os impostos, enfim. É um negócio bem bacana. Então, se... Peraí, peraí. Se você... Não, peraí. Se você tem menos de 35 anos e quer comprar uma casa, você é isento dos impostos? De IVA, né? De IVA. De IVA. É o imposto. Só que quanto que é o IVA de casa? Não sei, a gente tem que pesquisar, mas eu diria, sei lá, uns 12%. Bom, se a gente já não tem... Se a gente já não tem o EUA, os 12% são 12 mil EUA. Só de você ser isento de imposto, já é uma boa coisa. Mas um dos requisitos é ter o EASY. Tem que ter o EASY. E tem que ser um EASY inferior a 40 mil. Ah... Na verdade, isso é um bônus, né? Isso é um bônus. Ele tá ativo até dezembro de 2023. O ano passado ele também tinha. Foi prorrogado pra esse ano. Vamos ver o próximo ano, né? Tudo que a gente tá falando nesse vídeo aqui, gente, pode mudar se você tá em 23 anos. A gente tá em 2023. Pode ser que eles mudem o bônus. É que vai entrando e sai, entra e sai. Mas pelo que você tá falando aqui, eu tô vendo, assim, que muita coisa, mas muita coisa mesmo, parte do EASY. Bastante, né? Então, assim, é um dos primeiros documentos que você tem que fazer quando você estiver na Itália. Estiver com residência, né? Sua residência já definida. Precisa não ir trabalhando. Não, não precisa. Não precisa. Mas, Driel, você mora aqui na Lombardia. Você mora na província de Bérgamo. Eu tô morando lá em, sei lá, lá em Berluno. Como é que eu faço pra você? Driel, eu tô precisando do meu EASY. Faz pra mim. Como é que eu faço pra você? Por telefone, por e-mail? Eu consigo fazer meu EASY contigo? Sim, a gente faz tudo online. Nosso serviço é 100% online. A gente pega toda a documentação e insere a distância prática. Na sua língua mãe. É, totalmente em 100%. Depois, pra traduzir em italiano, essas coisas, a gente que se vira. Porque o que importa é se tá no sistema. Se tá no sistema, entendeu? Não, não tem diferença se tá feito no sul ou se tá feito no norte. Não importa. O que importa é que tá no sistema. Não, e uma coisa que você falou, Thiago. É, por exemplo, você chega na Itália. Seu italiano vai tá catando milho ainda. Não tem o ZIC não. Cata milho. Em áreas e exceções vai catando milho. Então você poder ligar pra uma pessoa, tá conversando por ela com e-mail. É muito mais apontar eles, né? É muito mais nosso. Olha, eu tô precisando disso. Os documentos são esses. Tá, Adriano. E faz pra mim é esse. E muitas vezes o italiano também não tem paciência pra explicar, né? Eu acho que é 99.9% foi muito ali. Não tem paciência. E além de não saber explicar, às vezes não tem experiência. Porque, não vou falar que o brasileiro é roleiro. Porque é normal que você tenha uma renda no Brasil. Você tenha imóvel, não sei o que. Você tem não sei o que. Você traz dinheiro de lá. Você é aposentado. Você trabalhou lá. Você trabalhou aqui. Então a gente tem muita novela. Tem muita bagagem atrás disso. Que o italiano, às vezes, ele tá acostumado a pegar a pessoa que sempre trabalhou aqui. Chega você. É. Não vai ter paciência pra explicar. Não sabe como é que o italiano sabe. É que tem muitos detalhes, né? Muita, muita coisa. Brasileiro pra brasileiro, você fica mais à vontade, né? Então vai resolver muito mais fácil. Muito mais cômodo, né? Além da parte fiscal, né? Que é do 730. É, 730. 730. Que o 730 é o imposto de renda no meu amigo. O famoso 730. Essa questão do 730, gente, é interessante. Porque o que acontece? No Brasil, eu fazia na declaração do imposto de renda. Eu que fazia mesmo. Fazia a minha e ainda fiz de outras pessoas lá, né, Cristine? No Brasil. Aqui na Itália, eu sinceramente, eu, desde que eu cheguei aqui, todas as vezes que eu tinha que fazer o imposto de renda, eu passava pra alguém fazer. Porque, meu amigo, se você acha o imposto de renda no Brasil complicado, você não viu o que é você fazer o imposto de renda aqui na Itália. Muito mais detalhado, muito mais complexo. Quando eu vi a primeira vez como é que era, eu falei, não, não quero nem mexer com as pessoas. Porque eu vou errar, vou passar pra quem sabe fazer, porque eu não vou contar não. E eu errar pra custar caro? É, e eu erro custar caro. Um zero a mais, um nove a mais, não muda a vida. É, porque aqui, na verdade, se tiver alguma coisa errada, é aquilo. Dependendo do erro, você já vai pagar uma multa do seu erro. Se foi você que errou, você que paga. Agora, se foi quem inseriu os seus dados, daí ele passa. Responsabilidade. Tipo, se você errar, meu 730, você vai pagar. Claro, claro. Exato. É por isso que as empresas, né, dos capos de patronato, eles cobram já pensando nessa margem, né? Por isso que quando o 730 é muito complexo, o valor é diferente. Porque tem toda uma análise, uma responsabilidade em cima daquilo ali que... Sim, tem alguns casos até que tem que passar pra contador mesmo aqui na Itália. Porque, tipo, às vezes eu tenho três irmãos no Brasil, um nos Estados Unidos, tem um dinheiro aí quando... Aí é o contador que tem que pegar mesmo, né? E outra pergunta que eu vou fazer agora. Vamos supor, viemos pra Itália. Vou começar, tô começando a trabalhar aqui na Itália. Só que a minha vida aqui na Itália é uma. A vida que eu deixei no Brasil é outra. Então, assim, eu tenho meu apartamento que eu deixei alugado lá no Brasil, eu tenho alguma renda passiva no Brasil, só que todo esse dinheiro, toda essa sua movimentação, ela não vem pra Itália. Ela fica assim. Tudo que eu tenho no Brasil fica nas minhas contas do Brasil. Então eu tenho uma questão financeira. Eu recebo um aluguel, alguém me paga algum serviço que eu prestei e tá nas contas do Brasil. É uma coisa. E aqui na Itália eu tenho outra vida. Isso pode ser assim... Por exemplo, se eu quiser trazer essa grana que tá lá no Brasil, poxa, eu quero comprar um imóvel aqui na Itália. Eu tenho uma grana no Brasil. Não sei se eu tô te complicando a vida aqui, André. Mas se eu quero trazer essa grana que tá no Brasil pra cá pra dar entrada na compra de um imóvel. Então, teoricamente, a partir do momento que você tem residência na Itália, você teria que declarar qualquer coisa que você tem nos outros países. Ah, é? A partir do momento que você tem residência na Itália. Sim. Mas aí o que acontece, né? A gente sabe que não acontece. Então, na verdade, assim, a Itália e o Brasil, eles têm um acordo da dopia taxa... Dopia... De tributação. De tributação, né? Eles têm um acordo disso de que, dependendo do país que você tá, é que você pode ser taxado pra algumas coisas. Mas, por exemplo, se você tem um apartamento no Brasil, você quer vender e trazer o dinheiro pra cá. Seria interessante declarar. Declarar aqui na Itália, que eu tenho esse apartamento lá. Sim. Porque você tem um apartamento lá, você teria que ser declarado aqui. Uma vez que é declarado aqui, é pago também a taxa da IMO, que é um IPTU, só que é pago 0,07, se eu não me engano, por cento do valor do imóvel. E o valor do imóvel ainda é convertido pra euro, né? E, então, é pago mais ou menos isso. E, se eu não me engano, se for... Se nessas contas der 200... Inferior a 200 euros, você não paga. Entendi. Por exemplo, ah, meu imóvel vale, convertendo, vale 50 mil euros. A gente pega os 50 mil euros, faz a conta com 0,07. Se ficava um valor inferior a 200, não pagaria. Gente, é muito detalhado essas coisas. É uma coisa muito, assim, de caso a caso. É, é bem particular. Igual a gente tava conversando em off também, falando de aposentadoria, né? Cada caso... A gente tem uma boa ideia, uma boa ideia de aposentadoria. Mas, assim, é muito pessoal, muito particular. Tem como a gente falar, aposentadoria funciona assim. Assim, assim, assim. É, depende. Mas um outro detalhe também é que, assim, teoricamente, você tem na sua conta do Brasil uma movimentação, né? De 5 mil euros... Caramba! 5 mil euros dá o quê? 30 mil reais, praticamente. Você teria que declarar aqui. Ah, entendi. Você também teria que declarar aqui. Mas aí eu seria taxado, se não é disso? Mas não é uma dupla taxação, porque os países têm acordos. Sim, eu não acredito. Se, por exemplo, o Brasil sempre foi taxado, vai, 10%, 15%. Aqui não é que você vai ser taxado mais 30%. Não, ele prevalece a maior, não é uma regra assim? Faz a diferença? É, vai fazer a diferença, né? Gente, como vocês veem que esse assunto é complexo, e eu levantei a lebre aqui, porque me perguntam muito, Thiago, essa questão. Ah, eu tenho isso no Brasil, eu tenho aquilo, eu estou mudando para a Itália, como é que eu vou fazer meus movimentos no Brasil, minha movimentação bancária, meu patrimônio no Brasil, meus rendimentos, eu aprendo para a Itália. Tem bastante dúvida a respeito disso. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui para a Adriele, você vai mandar um e-mail para ela, e piano, piano, passo a passo. Ah, eu sempre perguntei se ela vai simbolar isso aí para você. Porque até investimentos teriam que ser declarados. Pois é. Tem o que é investimento. Agora eu não sei como é que eu faço com os milhões que eu tenho na bolsa em São Paulo para declarar isso. Ah, e complicou a minha vida agora. Mas lembrando, para coisas mais a fundo específicas, tem que ser um contador. Então, embora a gente tenha uma barreira. A gente tem uma, a gente tem uma... A limitação. A limitação, depende, é. Mas a gente responde ao que está no nosso alcance, mas além disso... Adriele, mas isso aí é ótimo, porque eu vou te dizer. Para quem não tinha informação nenhuma, não sei nem o que fazer, eu ter um canal de alguém que vai me orientar, vai me explicar, vai me dizer com segurança como eu devo proceder e quais documentos podem ou não me ajudar, caramba, no mínimo já me evita dor de cabeça e perder uma coisa que a gente fala muito, né, Thiago? Quanto vale você deixar de perder tempo e dinheiro pelas informações, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, cara, mas... Poxa, você vai vender informação? Meu amigo, informação vale tempo e dinheiro. Você não sabe como. Por exemplo, eu fiquei sabendo agora, eu fiquei até triste, que se a gente tivesse feito isso, amor, pra gente chegar na Itália, a gente poderia ter usufruído aí de vários benefícios. A gente não sabia, né? Olha... Gente, eu comecei a aprender isso com o tempo, né? O quão valioso é você andar com pessoas que estão na mesma sintonia, com pessoas que estão procurando conhecimento, com pessoas que estão aprendendo e que informação vale. Que informação vale? Só que a gente, quando a gente não tem, a gente não entende esse valor, sabe? Você sabe quando você sabe o valor dela? Quando você... Aplica. Pede, aplica, você fala, caramba, se eu soubesse disso... Passou. Agora... Ah, o acenho único, né, que é pra quem tem filhos até 21 anos. Essa questão do acenho único pra quem tem filho é muito importante também. Pra quem quer vir estudar também na Itália, vai precisar fazer o easy pra estudo. O easy específico pra universidade, tem que ser o easy específico. Lembrando que a universidade é que ela não tem um valor fixo, ela vai baseada no seu easy. No seu easy. Se você acabou de chegar na Itália muito baixo, você, às vezes, ganha até bolsa na faculdade, entendeu? Então, tipo, depende, né, cada faculdade tem isso, mas enfim... Esse acenho único seria o quê? É bolsa família ou não? É. É, como se fosse. Sim, como se fosse. Mas qual é o número de filhos, você recebe o valor? Recebe por filhos. Aham. E, claro, né, dependendo do valor do seu easy. Pra você receber o acenho único, não é obrigatório você ter o easy. Ok. Só que, a partir do momento que você não tem o easy, você automaticamente recebe o menor valor. Sim. Ah, então... Você tá comprovando pra sentar com o valor. É interessante fazer. A gente tem que fazer o easy pra ver. É, né, é que agora a gente já tem uma ideia de valores. Por exemplo, você, com o seu salário da Amazon, não compensaria você fazer o easy. Você pode pedir diretamente, como exemplo. Gente, olha, deixa eu te falar com você. É muita informação. Eu tô sendo sincero com vocês aqui. Tem coisa que a gente ficou sabendo nessa conversa aqui, que eu com 4, 5 anos de Itália não sabia. Cristina também não. Por quê? Se aquilo não vai fazer parte da sua vida em determinado momento, você não vai saber. Ninguém vai te parar no meio da rua e falar assim, ou, você sabia, você já fez o teu easy, pai? Não vai acontecer. A informação aqui na Itália não é divulgada também. Então, se você não corre atrás... Não é necessidade de buscar. Você tem que correr atrás das coisas. Se não... Então, mais ou menos a gente fala da importância de ter esse canal. A gente tá fazendo esse vídeo aqui com o Thiago, com a Adriele. É um serviço muito importante que vai te ajudar pra caramba, tá? Isso não é clichê do que eu tô falando. A senha o único, isenção em questões de universidade. Vários benefícios. Vários benefícios. Tinha até de águia esses dias antes que tiraram. Tem purificador, não sei o quê. Ah, aqui na casa. Tem de óculos. De óculos. Tem de transporte. Pra você... Dependendo da idade, né? Tem essas coisas. Então, pra você que tá chegando na Itália agora, pra começar uma vida nova aqui, e não só pra você que tá chegando. Você que já tá a menos de um ano, um ano... Ó, é retroativa essa questão do isenção. É, mas a gente não sabia. A gente não sabia. Então, perdemos. Cara, escreve pra Adriele. Conta a tua história. Vê quanto que é. Obviamente que ela não tá aqui pra fazer caridade, né? Pelo amor de Deus. Mas é bem baratinho. É barato. Isso é só barato. 30, 20 euros, não é? Isso é só. Vira nessa faixa, assim. Não é que muda... O 7,30, que é o hipogênero, que é algo mais trabalhado. Aí... Depende. É, varia, né? Aí tem de cada caso. Mas também não é um valor... Entendeu? Mas é. Aí você faz o seguinte. Você manda e-mail pra Adriele. Ou você escreve no Instagram dela aí, que apareceu várias vezes. E isso põe sua situação. Porque, ó... A gente perdeu, amor. A gente deixou de ganhar benefícios, de ganhar coisa. E você, que nem a gente falou, né? Que você tá em um prazo até de um ano aqui na Itália. O que tá chegando, cara, já vai se informando de como funcionam as coisas aqui. Vai deixando aí nos comentários. É, assim, lógico. Não dá pra saber todos os bônus que tem, né? Sim, sim. Porque, como eu disse, vai variando de local pra local. Mas, assim, o que tá disponível pra todos, a gente consegue. Aí agora que o bebê tá chegando, tem bônus bebê também? Então, esse não tem mais. Bônus fralda, bônus... Ah, não tem não? Porque, na verdade... Mudou com assenho. Mudou com assenho. Ah, entendi. Mudou com assenho. Antes tinha bônus mama, bônus mama. Bônus mama. Daí tem esse, que é o do assenho. E tem pras pessoas que são desempregadas, que é o bônus do comune. Mas esse aí você precisou trabalhar antes ou não? Mesmo que esse do desempregado e do comune? Não, desempregado. Você chegou, não tem trabalho, você consegue... Tem que ter permesso. Eu tenho que estar regular na Itália. Aí agora, essa questão da maternidade, a gente tá começando a pesquisar bastante. Tem que ter um easy. É, pra às vezes a pessoa, a mulher perdeu o emprego, ou tá trabalhando, ou tem um mei que a aparita aí vai forfetar no nosso caso aqui. O que que a gente tem direito, essas coisas assim? Então, a gente tá mergulhando, assim, nesse informação que é demais, gente. Então, informação é muito importante. Tem que ter uma seguidora também que perguntou. Tô grata, vou ganhar neném na Itália. Mas aí não vai estar trabalhando. Vai lá, vai receber também o assenho? Ah, na verdade, então, na verdade, o ponto do assenho é o seguinte, né? O que diz o site do INDES? Né? Que você tem que ter dois anos de residência na Itália, ou um contrato de seis meses no momento da sua licitação. E tem que ser o cidadão. Por quê? Porque, por exemplo, eu pedi, eu, meu permesso não é de aquele indeterminado, não é aquele que não tem uma data de vencimento. O meu tem uma data de vencimento, né? Então, eu não poderia solicitar, ele é que teria que solicitar. Isso é o que diz o site do INDES, tá? Lógico, tem esses dois requisitos, né? Mas eu nunca, até agora, não convido ninguém que pediu e falou assim, olha, me tive que devolver porque eu não tinha tempo na Itália. É, gente, quando a gente mexe com questões de documentação, questões legais, isso é pra quem tá legal no país, tá? Voltando aqui, porque o nosso celular acabou a bateria, e aí a gente falou tanto que ele acabou a bateria, a gente vai retomar aqui o nosso papo. A gente quer muita informação, tá? É muita informação. A gente viu aí, já tá com mais de 40 minutos de vídeo, de informação. Mas sim, informações importantíssimas, né? Importantíssimas, que vai fazer você ganhar tempo e ganhar dinheiro, ou no nosso caso, não perder, né? Então, assim, cada caso é um caso, cada história é uma história. Olha, são particularidades de vida. Ah, mas eu conheço meu amigo, pô, que serviu pra ele, cara. Às vezes não vai servir pra você. E pode ser que ele pegou uma coisa específica que hoje nem tem mais. É, exato. Porque cada ano vai mudando. Muda de região pra região, né? Muda de região pra província. Um dos erros muito comuns que eu vejo é as pessoas falando assim, não, eu conheço fulano que mora há 20 anos na Itália, fez a cidadania e comprou a casa. Só que, assim, o fato dela estar, apesar de 20 anos, passa muita autoridade, mas ao mesmo tempo, aqui, como a gente tá falando, todo ano muda alguma coisa, a cidadania muda, o comunio muda, o jeito que eles trabalham muda, os bônus mudam, as regras mudam, as leis mudam. Então, tipo, você tá sempre se atualizando. Por mais que fulano falou, bem-vindo à informação. Só que o responsável por suas atitudes é você mesmo. É você, né? Entendeu? E isso é muito patente na Europa, tá, cara? Você é responsável pelo que você faz. Ah, mas eu errei ele lá, não sei o que. Problema teu. Você errou o problema teu. Você deveria saber, né? Essa questão do você deveria saber que é assim, que pega muitas vezes. Porque você não tem a informação, né? Não tinha. Agora você tem. Tem um monte de arroba aqui pra você seguir. Escreve pra Adriele, né? Manda e-mail também. Pode mandar e-mail também. Pode mandar no número mesmo, no telefone. No telefone? Você vai deixar seu telefone ali? Eu tenho no... Olha, gente. No Instagram tem. No Instagram tem. É que é o comercial. É o comercial. Você volta pra isso, né? Sim, já troca. É que eu respondo meia-noite. Siga a gente no Dalapito, né? O Dalatuto. Dalatuto. Dalitária. Tinha acabado a bateria. Dalitária. Mas não tinha visto. E eles... E o Felipe falou, sigam lá eles no canal. Dalatuto, né? O canal de... Mistura tudo, né? Tudo é tudo. E eu falei, como é que é mesmo, Thiago? É Dalatuto? Não. É Dalitária. Então... Vamos ver se a gente convence a Dierle pra fazer uns vidinhos disso daí lá também. Tem que ressuscitar o canal. Não, Dierle, faz. Faz. Porque é muita pergunta de gente com cada dúvida. E... Enfim. Não vamos entrar em detalhes, senão só vai dar mais meia hora. Vamos finalizar por aqui, né? Se deixar, a gente... Um brinde do vinho aqui. Um brinde. Um brinde do vinho ali. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Gente, muito obrigada mesmo por termos recebido aqui na casa de vocês. Como sempre, né? Muito bem recebido. Todo carinho. Muito bem recebido. Já o convite vai ser pra trocar a trácula. Ah, não. Mas eu vou pensar, né? Não. Eu venho trocar a trácula. Tô com saudade. Saudade de segurar um bebezinho dos outros. Bebezinho dos outros. Vamos aqui, ó. Troquei. É, só isso é o tio. Já não, toma. Toma aqui. É isso aí. Quem não segue o canal ainda, siga esses vários canais que a gente falou aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bora almoçar agora. Bora almoçar.